Nothing more for you Eu vim de look Oposto Ai, pipoquinha Ai, pipoquinha Ai, pipoquinha Como que é ser a rainha da p*** O povo acha que eu penso em sexo 24 por 48 Ó, programa Variedade, primeira vez você tá vindo aqui em Cuiabá? Não, já é uma segunda ou terceira vez Gente, ela é rica Gente, a senhora é rica Segunda vez aqui em Cuiabá? Sim Qual que é a sensação de sentir o calor dos Cuiabã? Eu, homem, queria ficar pelada Gente, pois você ficou Por que você não ficou comigo? Ai, ela é louca, mamãe Socorro Deita Ai, ai, ela é foda Pipoquinha, comprei Ai, comprei bota nova pra te ver Olha, roupa nova Olha, eu vim errada Era pra mim ter vindo de rosa hoje Cadê sua sobrancelha de pipoquete? Ai, eu fiquei Eu vi só o batom Programa Variedade Manda um recado pra quem não veio assistir você hoje aqui Ao vivo aqui em Cuiabá Quem não veio perdeu Porque mês que vem é outro repertório Quem viu hoje, viu A raia da f... Da f... Ai, mamãe Beijo Obrigada Ai, ficou a marquinha de onde ele beira Mamãe Bom trabalho Qual que é a sensação trazer foquinha, sucesso no Brasil inteiro aqui em Cuiabá hoje, João? Pra gente tá tudo normal, nada de surpresa A Reviada não veio pra fazer mais do mesmo Ano passado já teve Luisa em outras colaborações Pablo Vittar, Inês Brasil Lecha, Pipoquinha A gente não parou por aí Esse ano vem muito mais Já tem duas confirmadas E quem quer ficar a par Segue no Instagram Arroba Reviado Oficial Porque a gente veio pra estourar a cidade Quem não veio perdeu E quem não vim vai perder de novo nas próximas Manda um recado, programa Variedade Variedade, cobertura com vocês na Reviada é garantida Porque os grandes andam só com os grandes Valeu Vem, 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 vem,